O Santo Padre Suas viagens em países da língua espanhola foram sempre politicamente incômodas. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação. A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência. Mas para o Papa João Paulo isso foi contrário à missão espiritual da igreja. E líderes que continuaram apoiando isso foram substituídos. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam, queremos paz. Logo o Papa deu um basta. Silêncio. Silêncio ele exigiu. A primeira que quer a paz, ele disse, é a igreja. Ele foi tratado com mais respeito em 1996, quando voltou a Nicarágua, agora com uma administração mais cordial. Durante seu legado, a igreja católica enfrentou competições crescentes com o domínio protestante da América Latina. Mas boas-vindas calorosas eram uma norma em países de língua espanhola e em comunidades de língua espanhola. Em resposta, ele sempre pedia um compromisso maior com a igreja. Foi isso que ele disse aos devotos de San António, Texas. Me lena de gozo saber que o número de sacerdotes religiosos e religiosas hispanos vai em aumento, mas ainda são necessários muito mais. Póvenes hispanos, sentís a chamada de Cristo. Famílias hispanas, estáis dispostas a entregar os seus filhos ao ministerio da igreja? Rogais insistentemente ao dueño de la Mies que envíe operários a su Mies? Cristo necesita operários que trabalham na abundante Mies que la comunidade espanha e em toda a igreja. A igreja na pola está vivendo a sua própria vida. E eu acho que isso é importante para a igreja em todos os lugares. Viver sua própria vida. Para realizar a sua própria missão. O problema mais importante é que é o atheismo e o marxismo. É que é uma ideologia anti-religiosa e sistema. Des procédures que o cardinal Ratzinger utiliza nos anos 80 para fazer um combate machucado contra os teólogos da liberdade da América do Sul. Esses dos se sentem ao lado dos comunistas para combater a pobreza e a misé. Eles preixam para uma igreja do povo. Põe Jesus ao coude a coude com Karl Marx e não tem medo de se apropriar o termo lutte das classes. Para a cura, é um problema existencial. Presque a moitié dos católicos vivem na América do Sul. E um schismo entrainerá a fim da Igreja Universel. O cardinal Ratzinger condamna, em diversos decrés, as ideias da teologia da liberdade. En ce que concerne a teologia da liberdade, nós temos trancado e afirmamos que ela fez fausse route. É verdade, essa politização da teologia menada à a da Igreja. Eu tenia e tia sempre essa politização da Igreja como algo de desconcidável com a fé. Segundo essa teologia, um chrétien não pode adhárar que a uma única parte. Ele pode agir politicamente que em uma única direção. Em fato, o salão da planeta não vem mais do Senhor, mas de um empolgamento político. É preciso rectificar tudo isso. O teologista da liberdade, Leonardo Boff, é tuto por o manque de commissão da Curie. Em seu livro, Igreja, Charismes e Pouso, ele compara mesmo o Vaticano do Partido Comunista de Staline, um afront que o cardinal Ratzinger não deixou passar. Boff é convocado ao Palais do Saint-O-Fis. Lá, ele refuse de se desjujear. A sentence não se torde a tomber. O que é a lei? A lei? Nós exigimos que ele cesse de fazer as conférences de par-le-monde durante um ano. Ele teve o direito de continuar ensinando, o que ele não fez. Mas nós trouvíamos que ele era tão bavard, e que isso lhe faria do bem interromper um pouco sua actividade de conférenciê, com a causa das questões que seus textos posavam. Ele devia s'accorder uma sorte de congê sabbatique para reflexionar em profundidade a o que nós lhe reprochamos. As profondes reflexões e as violentes altercations com a Congrégatório para a Doctrine da Foi amedem Leonardo Boff, como de muitos outros teólogos de la Liberdade, ao mesmo resultado. Eles abandonam o ministério sacerdotal. Em 1989, o mundo comunista se derrubou e com a espoir de um ordem social mais justo baseado no modelo marxista. Um reforçamento inattendu das posições da Congrégatório. A maioria dos croyantes se derrubou da solidariedade envers os povos, como a prêchado dos teólogos da Liberdade. Para a Congrégatório, é uma prova do bem fundido dessas mudanças intransigentes. Mas os problemas que, nos anos 60, provocaram o entrar em lice dos preços rebeldes são sempre atualizados. Tu eres Pedro, e sobre esta piedra construiré mi iglesia. La afirmación original de la autoridad del Papa. Esta frase no permite ninguna desobediencia. E se queremos ter fé, temos que ser capaces de obedecer. Me dou conta de que é muito duro falar de obediência na iglesia de hoje. Mas quisiera destacar que pertenecemos a uma iglesia na que a obediência é a base da fé. de uma iglesia é a base da fé. Mas há disidencia entre a iglesia e seus membros. A ordenação de novos obispos por parte do Papa topa com o rechazo e a resistência dos fieles. Em Viera, as forças do Estado têm que abrir passo para que o novo obispo elegido, o conservador, possa chegar à iglesia. A Juan Pablo II não aceitam as protestas. Quere homens que pensam como ele. Os obispos são nombrados por o Papa, não elegidos por a gente. Ele é um monarca absoluto ao fim e ao cabo. Ele é como o sol, com os outros planetas a seu alrededor. Não mudou, simplesmente não pode mudar. O Papa nomeia um alemão como guardião da fé, o Cardinal Rechiger, que se encargará de preservar a pureza da doctrina. Su organização era conhecida com o nome de Inquisição General. Sus viejos archivos se encontram em os sótanos do Vaticano. Incluso hoje, seu objetivo é eliminar toda herejia. o Vaticano. Diria que nadie deve ser intimidado innecesariamente, mas tampouco tem que tomar um sendero que este fora da lei. A preservação da verdadeira identidade é muito importante. Todos devem saber que é ser católico e que não o é. Deve ser um processo interno sem fanatismo, mas como eu disse, tem que haver uma lei. também existia uma tendência lógica e legal, mas não exenta de problemas para o Vaticano. A teologia da liberação em Latinoamérica. O Papa visita o continente treze vezes e manifesta seu apoio aos direitos humanos. Sem embargo, acusa aos teólogos da liberação de ir por o caminho equivocado. O Papa é muito estricto à hora de chamar seus líderes ao orden. Foi esse Papa que me condenou. O Papa me sentenciou ao silencio. Me prohibiu ensinar teologia, viajar, tomar parte activa na igreja. E a justificação para todo isto foi que a teologia da liberação estava ponendo en peligro a essência do evangelho. coloquem em risco os conteúdos do evangelho. Latinoamérica, um continente que ofrece um grande contraste entre ricos e pobres. Que resposta tem o evangelho para isto? Se lhes permite aos cristianos usar a violência para evitar a injustiça? Alguns sacerdotes e ideólogos afirman que sim, mas Juan Pablo II lembra o exemplo de Cristo. Usar as palavras e não a violência. Em Perú, o Papa disse amargamente que o crime nunca pode ser um caminho para a liberdade. Os teólogos de liberação basam suas ideias em Marx e Lenin. Esta é a causa dos problemas. Eu acho que muito disso se deve naturalmente a a experiência personal de Juan Pablo II. É alguém que vem de um país de regime comunista que pude ver de cerca oposição, injustiça, maltrato, falta de liberdade que se dava em seu país. e então vem muito de essa experiência directa. O Papa polaco conhece o comunismo e seu método de funcionamento. Tinha seguidores neste edificio de Roma, o centro do Opus Dei, a obra de Deus. O Papa é uma figura muito admirada aqui. O dia anterior da sua eleição, Carol Boitira orava ante a tumba de Escrivá, o fundador do Opus Dei. Os críticos consideram uma ordem secreta dentro da igreja e acusam de uma excesiva lealtade ao Papa. Juan Pablo II aumentou o poder do Opus Dei. Beatificou a seu fundador em um processo rápido e quando há algum sillon de obispo por ocupar, os candidatos do Opus Dei têm certa vantage. O Opus Dei é mais ligado a ser muito poderoso em Latinoamérica, especialmente em Perú e México. Esta gente também suele criticar a teologia da liberação. Carol Boitira pretende aplicar a experiência de seus primeiros tempos em Polônia a toda a Igreja. que a Igreja deve protegerse de todas as aberraciones de nosso tempo, seja qual seja seu origem. A teologia da liberação nasceu fundamentalmente nos países de Latinoamérica como Brasil, Perú ou El Salvador, onde a causa do pobre e a situação de morte injusta preocupa a todos aqueles teóricos da teologia que vivem directamente estas situações. A 1 de setembro, Leonardo Boat, um franciscano brasileiro, foi chamado a Roma para explicar alguns pontos dos expostos em seu último livro titulado Igreja, Carisma e Poder. Tanto ele como o peruano Gustavo Gutiérrez ou o salvadoreño John Sobrino han visto seus escritos analizados com lupa por o cardenal alemán Josef Ratzinger, prefeito da Sagrada Congregação para a Doctrina da Fe, antigo santo ofício. Sobre a teologia da liberação, o Papa disse que a Iglesia deve defender a causa do pobre, mas que para ele não é necessário nenhum apoio na filosofia marxista. Um aspecto fundamental para promover a os pobres está no modo em que os vemos. Não serve uma olhada ideológica que termina usando a os pobres ao serviço de outros interesses políticos e personagens. As ideologias terminam mal. Não servem. as ideologias têm uma relação ou incompleta ou enferma ou mala com o pobre. As ideologias não assumem pensam ao povo. Por isso fíjense no sé no sé no sé no sé no sé em que terminaron as ideologias. Em ditadura sempre. Sempre. pensam por o povo. Não deixam pensar ao povo. a no sé no sé Obrigado.